Gente, 70 mil inscritos, obrigado de coração a todos esses arretados que estão aqui no canal, vocês são tudo arretado mesmo, é isso aí mesmo, tem que estar arretado mesmo pra cima desse pessoal aí que tá na falsidade do BBB, vamos limpar a casa, mas falando sério gente, obrigado 70 mil inscritos de coração, eu fiquei muito feliz que a gente, eu pensei realmente que a gente não ia conseguir bater até o dia 10, 70 mil e eu vou propor outra, outra, outra proposta aqui, vamos colocar outra meta. 80 mil até o final do mês, será que a gente consegue? Vamos nessa hein gente, vamos nessa que a gente, meu a gente unida a gente consegue muita coisa gente, começo do dia agora já 70 mil inscritos, agradeço de coração a todos vocês e vamos embora ver esse vídeo aqui, a Carla pistolou com a VTube meu, ela chegou a chamar a VTube de que? ó, Carla chama a VTube de falsa, do meu Deus, vamos ver esse fogo aqui, que a Carla tá de ódio, a Carla ficou arretada agora bicho, o vídeo tá no canal da Sara Barros e vamos ver aqui. Eita rapaz, eita, acho que os melhores cenas da Carla vão ser nesse quadro, com certeza, com certeza, agora as melhores cenas vão vir, agora as melhores cenas vêm. Gente, a Carla tá decepcionadíssima com a VTube, falsidade imperou na VTube, a VTube já era meio falsa cara, mas agora mano, agora meu parceiro, agora foi escrachado. Será que a VTube tá perdendo seguidor no Instagram? Mais tarde a gente vai conferir o Instagram de cada participante, tá certo? Gente, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, a gente volta mais tarde com mais vídeo. Muito obrigado a todos os inscritos, ó, vocês estão aqui no meu coração, seus arretados. Valeu!